Gente, vocês perderam alguma matéria? Querem assistir alguma que vocês já assistiram e gostaram? Pois é, o nosso Instagram é esportecampeão.se Arroba esportecampeão.se E o nosso canal no YouTube, esportecampeão.se Olha, fiquem agora com o cachoto Beijo no coração a todos vocês e queria dedicar este programa neste momento A minha linda netinha que nasceu, a Pietra, filho da Larissa e do Péu Minha sexta neta, estou muito feliz, muito emocionado E desejo a todos vocês um feliz final de semana Tchau, um grande abraço, valeu Mas o que é isso aí, ó? É de desporto dos caras, das piruetas, manobras Mas nosso não, nosso é de frente, nosso é Ficou boa essa passagem de paródia ou não, ficou? Eu comendo, eita, que coisa deliciosa Que demais Você também comeu um bocado Pelotão, ele teve dois adversários difíceis Um foi o Pantega, que ele tinha medo, né? Foram dois empates E o outro é uma derrota, a caixa pante dele aqui no município Ele perdeu para o Mario Babá Foi um nocaute técnico Uma luta no chão Perdeu feio Delícia A Deizoca Não, a Deizoca ela consegue, consegue, consegue Ela pode chegar até a terceira, mas ela consegue Coloca essa risadinha Segue aí, entendeu? Eu fiz de moda de só, quase que eu Não tô com o pé deixado Esporte Campeão Oferecimento SESI Pelo futuro do trabalho Faça já o nosso vestibular online E vencer o MJ Santa Juliana A que melhor qualifica E Arte Cores Impressão Digital Tchau